A coordenação do Esquiforce Próxido do Whisky de Bebedouro vai livrar o 6.000 em descida para o de Barça. Abre a história. O que vai se entrar? Acessão é garantido. Acessão é garantido. Abre a história. Para a coordenação não livre, eu vou rolar a nova embelecção. O precedente de São Carlos, por cima... Flavinho, agora você chega pela nossa direita, tá ok? Desce aqui. Só que você tem que descer. Beleu, eu vou falar com o Ângelo, abriu o freio. Nova recente, coordenou na embelecção. Consegue manter 80? Aí tá bom. Abre de novo. Fecha. O afastamento tá seguro aí? Fecha. Tá na coordenação, tá aqui. Só tá movendo mais de ar na Índia. E agora tá tudo, ó. Quando a gente está preparado, chega a saúde... ... ... ... ... ... Dessas duas? Tudo? Ascarин, já tá com você. A gente tá sem visual? Eu também ... Ok, tá com você. Eu tô sem visual. E a gente está retornando para a esquerda também, mantendo o 90. E a gente está retornando para a esquerda também, mantendo o 90.